Já imaginou ser pago para passar o dia deitado? Ou então para comer o máximo que aguentar? Prepare seu pedido de demissão e venha conhecer os melhores empregos do mundo! Olá, pessoal! Vocês certamente já ouviram aquela frase Trabalhe com o que gosta e você nunca precisará trabalhar na vida. Bom, sabemos que isso não é bem uma verdade, mas não quer dizer que não existam empregos realmente bons por aí. Depois de conferir essa lista, você com certeza vai querer passar no RH do seu atual emprego. Vem descobrir com a gente como faz para ter um dos melhores trabalhos do planeta. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Já deixe o seu like no vídeo e ative o sininho para não perder nada! Vamos lá? 8. Montador de Lego Que tal ganhar dinheiro por montar esculturas de Lego? Esse pode ser o sonho de muitas crianças, mas também pode ser a realidade de muitos adultos. Todo ano, a marca Lego promove um concurso onde são escolhidas as melhores esculturas. O vencedor é chamado para fazer parte de uma pequena equipe, responsável por montar obras de arte com as pecinhas coloridas. Com certeza a diversão é garantida! 7. Testador de camas luxuosas Por que não ser pago para passar o dia testando camas luxuosas? Esse deve ser o emprego dos sonhos dos mais preguiçosos, pois saiba que ele existe! Esses profissionais passam todo o horário comercial, das 10 às 18 horas, somente deitados em camas de luxo. Está aí uma atividade que não requer nenhum esforço físico ou mental, diferente da maioria dos empregos por aí. Segundo alguns sites de notícias, os salários ficam em torno de 1.000 euros por mês. E aí, você se candidataria para essa vaga? 6. Degustador de chocolate Alô, chocólatras! Essa é para vocês! Imagine só receber um salário para provar chocolate. Sim, isso é possível! Os degustadores de chocolate estão em todas as fábricas ou indústrias que produzem o alimento. Então, não é um emprego inatingível. Para se tornar um degustador de chocolate, basta deixar seu currículo em algum desses lugares e torcer muito para ser chamado. Os profissionais, em média, ganham R$ 2.700 por mês. Isso sem contar outros benefícios. 5. Degustador de comidas Se o chocolate não for muito à sua praia, você pode comer qualquer tipo de alimento e ainda ser pago por isso. O trabalho é muito simples. Você deve experimentar comidas industrializadas e pratos de restaurantes. Depois, deve dizer se a comida caiu bem, se tem um bom sabor e se dá para comer até o final. Fácil, né? E mais, você ainda pode ganhar um bom dinheiro por isso. Especialmente se você for um funcionário da MMR Research. Eles pagam R$ 13.600 por mês para quem tem ensino médio. Se você tiver diploma em algum curso na área de ciências alimentares, esse valor chega a R$ 26.000. Realmente, é um trabalho de dar água na boca. 4. Sommelier de cerveja Você provavelmente já ouviu o termo sommelier. Aquela pessoa que sempre está com um copo de água com gás e é paga para provar as mais variadas delícias. O foco de hoje, no entanto, é o sommelier de cerveja. O emprego dos sonhos daquele seu tio que não vive longe do bar. Mas é melhor avisar ele que o trabalho não é tão fácil assim. Para ser um degustador de cerveja profissional, é preciso fazer um curso de 3 meses, onde você aprenderá a harmonizar a bebida com vários pratos diferentes. Além de ganhar muita responsabilidade. O sommelier de cerveja deve analisar cada gole com bastante cuidado. É preciso levar em conta a transparência, o brilho, a cor, o aroma e, claro, o sabor da bebida. Até bate uma sede só de imaginar. 3. Analista televisivo E que tal passar o dia de frente para a TV? É o emprego dos sonhos, né? O analista televisivo é pago para assistir filmes, séries e programas e buscar erros que atrapalhem a experiência do telespectador. Basicamente, ele precisa avaliar a qualidade do que está sendo veiculado. Para isso, é preciso ficar atento a erros de gravação ou qualquer problema na edição final. Uma versão mais moderna desse emprego é o Tagger da Netflix. Ele é responsável por assistir todo o conteúdo da empresa de streaming e adicionar tags nas séries e filmes, facilitando a nossa pesquisa na lupa. Um trabalho muito divertido, né? 2. Abraçador de pandas Alerta, fofura! Esse emprego vai fazer você querer se mudar para a China. O país asiático possui diversos trabalhadores que ganham dinheiro para passar o dia abraçados em pandas. É isso mesmo! A sua única função é abraçar esses filhotinhos fofinhos. Esse emprego surgiu porque existem muitos animais órfãos e o contato diário aumenta a chance deles crescerem saudáveis, já que eles acreditam que o abraçador é a sua mamãe. O salário também é muito atrativo, cerca de 10.400 reais por mês. Para se candidatar, é preciso morar na China e fazer uma prova de conhecimentos básicos sobre os pandas. Fala sério, que emprego fofinho! 1. Morador de ilha paradisíaca Arrume as malas, vamos para a Austrália! Conheça o melhor emprego do mundo. Viver em uma ilha paradisíaca. Sim, você será pago para viver num verdadeiro paraíso. O trabalho é bem simples. Você só precisa morar, explorar e relaxar em uma ilha paradisíaca, localizada na barreira australiana. Também é preciso manter o blog da ilha ativa, para que outras pessoas conheçam o local. O trabalhador não tem nenhum custo e ainda mora em uma casa com piscina e três quartos. Além, é claro, do salário. Cerca de 11 mil reais por mês. Bastante dinheiro para pouco trabalho, não é? Por isso, esse é o melhor emprego do mundo. E aí, para qual dessas vagas você se candidataria? Conta pra gente nos comentários e até o próximo vídeo!